Foi assim que eu te encontrei E o destino te fez meu confessor Quando eu te vi, tudo em mim mudou Naquele instante eu conheci o amor Quem é você que tomou conta de repente do meu coração? Você, mulher, te espera da mulher em mim Eu nunca vi paixão tão forte assim Teus olhos me iluminam, teu toque faz sentir Por você eu descobri A mulher dentro de mim Você abriu as portas da emoção Eu nunca pude te dizer que não Me faz sorrir Você me faz sonhar Adoro tua inocente sedução Quem é você que tomou conta de repente do meu coração? Você, mulher, te espera da mulher em mim Eu nunca vi paixão tão forte assim Teus olhos me iluminam, teu toque faz sentir Por você eu descobri A mulher dentro de mim Você, mulher, te espera da mulher em mim Você, mulher, te espera da mulher em mim Eu nunca vi paixão tão forte assim Teus olhos me iluminam, teu toque faz sentir Teus olhos me iluminam, teu toque faz sentir Por você eu descobri Eu nunca vi paixão tão forte assim 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 Amém.